Três homens tentaram assaltar uma viatura despadronizada da Polícia Militar. Foi na noite de ontem, no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. Um dos suspeitos acabou baleado durante troca de tiros com policiais militares. O crime aconteceu quando a viatura estava deixando um sargento da PM na casa dele. Ao desembarcar do veículo, o outro carro parou ao lado e o cara deu voz de assalto. Policiais reagiram e balearam um dos criminosos. Olha as imagens aí das câmeras de segurança, mostrando toda a ação. Os suspeitos que conseguiram fugir estão sendo procurados. Já o suspeito baleado foi encaminhado para o hospital Menando de Faria. Eu quero só registrar mais uma vez, se você tiver alguma informação sobre isso aí, nem pense duas vezes. Diz que denúncia de forma anônima, 181-190. Repete a imagem aí, por favor, Renata, Wilton, Jardim das Margaridas, tá? O suspeito acabou sendo baleado, tentando assaltar. Não contava que o policial estava na área. O policial estava na área, armado, reagiu. Ele tem a expertise para fazer isso, né? Enfim, um foi baleado e os outros foram foragidos. Tem muito bandido foragido e a população sempre pode ajudar. É só o Diz que denúncia, 181-190. Imagine o terror, os momentos de tensão vividos aí por essas pessoas vítimas da bandidagem, podendo um tiro pegar em uma pessoa inocente que estava nesse local, que é o Jardim das Margaridas, bairro da capital baiana. Então, vamos lá.